Esse nome já é uma tradição, né, que vem no Campeonato Municipal, que todos nós conheciam, que era o seu miúdo, né, pai do João Chinelo. Então ficou a Copa Municipal Maurício Venâncio Silva. E como que estão acontecendo aí os jogos? Vai ser final de semana, durante a semana, como vai ser? Todos os finais de semana, né, final acho que é dia 30 de julho, né, no sábado à tarde dois jogos, no domingo de manhã dois jogos e no domingo à tarde dois jogos também. E terão um valor em dinheiro para os primeiros colocados, aproximadamente quantos? O primeiro colocado vai levar 4 mil reais e o segundo colocado 2 mil reais. E aproximadamente quantas equipes estão participando dessa competição? Esse ano a gente fechou com 11 equipes, né, não cobramos a inscrição, então acredito que o ano que vem o incentivo vai ser maior para ter um pouquinho mais de equipe. E uma das mudanças foi essa questão da não cobrança aí das inscrições e também a exigência, né, que as pessoas tenham o título de eleitor aqui no município. É, a exigência foi não vai cobrar a inscrição, né, mas o atleta tem que estar com o título de eleitor do município. Isso foi uma parceria da prefeitura municipal com o apoio do vereador Eduardo Box, né, que conseguiu falar com o prefeito e não cobrar a inscrição de nenhuma equipe. Equipe Equipe